Logo, logo, vamos escolher um senador para nos representar. Por tudo que fez, por tudo que fará, eu sou mais Omar. E ninguém pode negar, foi o governador que em apenas quatro anos fez mais moradia popular. Era segurança melhor, educação melhor, saúde melhor. Tinha mais emprego na capital e no interior. Depois, virou senador e lá em Brasília nunca vacilou. Brigou por verbas para todo o Estado. E quando qualquer perigo se levanta, é ele quem lidera sem medo a defesa da Zona Franca. Na crise da pandemia, foi o senador da vida e lutou de peito aberto para garantir vacina no braço dos brasileiros. O mar é a força do Amazonas com respeito do Brasil inteiro.